Dois Toques, oferecimento Kia Ilifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110, IGBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, seja bem-vindo, estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira, 15 de novembro, dia da Proclamação da República. E antivéspera de dois grandes clássicos do futebol brasileiro, Grêmio e Flamengo na Arena. O Flamengo já não pode ser mais campeão no domingo em função do empate com o Vasco no meio da semana, na quarta-feira. Mas o Grêmio certamente é engasgado com aquela eliminação, 5x0, no Maracanã pela Libertadores da América. E o Internacional com o Corinthians, uma grande rivalidade, jogo de seis pontos, brigando os dois por vaga na pré-Libertadores da América. E também imaginando podendo chegar ao G4. Para tratarmos desses e outros assuntos comigo, ele, Ribeiro Neto e as verdades da bola. Ângelo Garpaschi. Será que esse novo treinador vai dar certo? Ah, mas ainda... Sérgio Vaz, vou saber se está engasgado ou não. Aí o torcedor, pelo menos o jogador, não está considerando, mas torcedor certamente, né? Então tem esses dois jogaços aí no próximo domingo. O Inter lá em São Paulo com o Corinthians e o Grêmio aqui na Arena com o Flamengo. Bom, você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, no site, no YouTube, no Face. Seguidinha aí está rodando para você também aí, para você acompanhar. No Face, inclusive, você participa, né? Participa fazendo o programa conosco, dando a sua mensagem, a sua crítica. Também é importante que você compartilhe com seus amigos aí e nos seus grupos para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Pouco mais de um ano no ar, a emissora Genuinamente Gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o nosso Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. É só você digitar RDC TV e você nos assiste em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da nossa RDC, para que você possa acompanhar os bastidores da nossa emissora. O meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Nossos Dois Toques para a Simer, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação, é a nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBUX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária. É o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. E o Grêmio, Serginho, Grêmio e Flamengo, que espírito tem esse jogo? Evidentemente que o Grêmio está aí brigando por G4, hoje está no G4, tem que manter, mas vem com jogos aí, na sequência, jogos complicados. Tem o Palmeiras, tem o Atlético Paranaense fora, tem o São Paulo. Então o Grêmio tem a necessidade de buscar um resultado positivo em cima desse Flamengo, que certamente vai vir desfalcado no jogo de domingo. Mas tem alguma coisa a ver se está engasgado ou não tem? Ou é jogo mesmo para buscar e se manter no G4? Passou, passou. O Grêmio não está mais na Libertadores, o Grêmio está pensando que é para dar brasileiro. O Grêmio vai jogar com o Flamengo, não interessa se vem com desfalcado ou não, assim como várias partidas o Grêmio fez com meio time, até time reserva. E aí para a Simba do Flamengo é fazer os três pontos, porque o que interessa agora, neste momento, já que título no Grêmio não vai ganhar nenhum mesmo este ano, só o Gauchão, é a classificação entre os quatro, porque isso se torna muito importante. Além de começar a temporada praticamente só em março, entra nas oitavas de final da Copa Brasil, que é o muito mais importante. Então é pensar nisso, é fazer os três pontos, porque o resultado 5 a 0, o Grêmio já em outras épocas aqui também eliminou o Flamengo no próprio Libertadores na década de 80, fez cinco aqui também neles, e nem por isso o Flamengo deixou de ser o Flamengo, e assim como o Grêmio. Foi um jogo atípico, é como eu digo, no mata-mata, se tu está num dia não, acontecem esses problemas, porque tu pode ter o melhor time, mas se naquele dia tu não fizer uma boa partida, tu perde dois, treze, até cinco, como aconteceu. É um fato atípico, isso não acontece. Não, não foi por isso que o Guilherme tomou cinco, né? O Guilherme tomou cinco porque largou o jogo, né? Sim, não jogou nada, porque eu estou dizendo o Ribeiro. Largou o jogo, largou. Mas é o que eu estou falando, Ribeiro, um dia não, um dia que não jogou, um dia que não jogou nada. Para te ver como não é tão fácil esquecer. Agora, Ribeiro, o fato do Grêmio... Eu não esqueço várias coisas do Grêmio, eu não esqueço o Bressan, o furacão Bressan, abassalador, dez minutos lá contra o Ribeiro Peito. Eu não esqueço, antes disso, as dores musculares do Paulo Miranda. Para mim, eu não esqueço, eu não esqueço do gol que o Everton perdeu na cara do goleiro. Eu não esqueço esse ano o vexame que o Grêmio deu contra o Atlético Paranaense lá, com dois a zero, era para ter feito cinco aqui. Aí chega lá, numa empáfia, e toma dois, é para ter tomado mais, lá perto dos pelos. O Grêmio perdeu a Copa do Brasil esse ano, simplesmente pela arrogância de achar que estava classificado. Essa que é a Grêmio de verdade, Sarginho. Pode ser também. Essa é a verdade, e não tem nenhum fato que me desminta isso. Ribeiro, tu citaste vários fatos verdadeiros, agora tu não citaste um que é verdadeiro. O porquê que aquele, nós fomos eliminados do, se tu falasse do Bressan, assina embaixo pro time. Ah, tá só a dor. Agora, porquê que aquele gol, o segundo gol, por exemplo, o pênalti, aquele do River Plate, que foi marcado, que não se marca em lugar nenhum, e naquele momento foi marcado. Isso é uma verdade também. Mas é a mesma coisa, tu vai falar que o Everton errou um gol, o Everton errou um gol, mas vem cá, o Everton, errou um gol, errou, ele vinha de uma lesão. Não pode, não pode. Não pode, mas porquê? Mas e os outros que ele fez? Aí fica muito grande. Aí tu põe na balança, e tá titular, tá na seleção, porque ele tem muito mais pra dar. É evidente, mas também pode errar. Mas eu não posso esquecer, não se perde o gol desse tipo, não se põe o Bressan, não se põe o furacão Bressan sem riscos, entendeu? Então, mas aí tu botaste o Bressan na outra Libertadores, numa final, e o Grêmio ganhou. Ah, contra o Lanús, cara, vamos lá. Lanús, campeão argentino, lá. Era outro contexto, tá jogando contra o River Plate. Não, não, mas o quê, mas quem era o campeão argentino daquele ano? Também, mas eu tô... Não, mas tudo bem, não. Tinha oferecido o título, tá bem, beleza, o Bressan jogou lá, não precisou, não precisou, Bressan, entendeu? Não precisou. Não precisou porque o time foi bem, né? Cara, pelo amor, foi apaçalador, Serginho. Mas eu não tava esquecido, foi o apaçalador, foi o Vendaval, o Bressan, que é apa... Aliás, o Grêmio ator, o Bressan, vai ter um galeado na vida aí e tal. Adoro, o Renato adora isso aí. Adoro. Sempre teve, mas a gente teve que ver que o Grêmio, com todo o respeito, o Grêmio foi campeão mundial com o André Vieira. Não, eu não fui campeão mundial com o André Vieira. Foi ele, ele tava no grupo, ele jogou, jogou várias partidas. E eu não tô desfazendo, jogador... Não, era campeão mundial. Como não, foi campeão brasileiro e... E da Libertadores. E da Libertadores. Não, foi campeão mundial. Tá, não, foi campeão mundial, mas foi com os dois. Tá bom, então... O Grêmio foi campeão mundial com... Olha os jogadores que tinham também lá na época. Não, mas sempre vai... Não, mas sempre vai... Não, sempre vai ter um exemplo, mas qualquer... A gente não quer dizer, ele foi importante, ele jogou, pode ter jogado... Mas não entrou no time da... As grandes conquistas, sempre tu vai ter um jogador menos qualificado. Não, não, é... Mas eu acho que... Toda a tese do Cabral, o falecido Cabral, jogador ruim não pode ter... É, não pode guardar. É, então, isso eu concordo contigo. Isso é uma verdade... Mas voltando... É, que nem aquela história, o jogador ruim tu tem que mandar embora, porque senão o treinador acaba escalando. Claro, vai escalando. Não vai ter... Porque ele não se machuca. Já viu o jogador ruim se machucar? Não, não, tem suspenso. Mas voltando aí ao presente agora. Eu acho que o fato, Ribeiro, Sérgio e Garbássio, o fato do Flamengo não vir tão pilhado... Não, não vem... Não, perfeito. Não, mas aí que eu quero chegar, independente disso, mas mesmo o Flamengo viria pilhado porque teria a possibilidade de ser campeão nesse jogo contra o Grêmio, né? Então não vem pilhado. Não, mas isso pode favorecer o Grêmio. Não é uma prova de que não é isso. Ah, viria. Eu estava ganhando o jogo até os 47 do segundo tempo e os três caras já tinham acabado o cara com o amarelo. Então o Flamengo já tinha decidido que viria pra cá sem a sua força máxima. E vou dizer mais, tá? Eu acho que é bom o pilhado, é um cara inteligente e tal. Não é bom pro Flamengo ser campeão antes da Libertadores por uma questão muito simples. A última imagem é que fica se o Flamengo é campeão aqui na arena e vai pra ali. Aí tu tem dois dias pra comemorar, que já tem que viajar pra Peru. Aí toma essa batalha do River. Qual é a imagem que fica? Perder. Ó, que frustração. Mas não se espera pra conquistar a título. Claro que o Flamengo já é campeão. Não, não, não. Só falta oficializar. Vai pra lá. Se não ganha, daqui três dias vai fazer a peça do Maracanã. Aí fica tudo as mil maravilhas. Pronto. Simples assim. Agora, o Grêmio não é revanche. Revanche se for no final de Libertadores da América. Eu também acho. Não tem revanche. O Grêmio tem que ganhar, porque tem que garantir o G4. O Flamengo tem que ganhar pra garantir a diferença do Palmeiras. E ponto final, vai no jogo do Brasileiro. Esse espírito de revanche não tem. Evidente que não. São pessoas diferentes. São situações adversas. O Grêmio tem um objetivo. O Flamengo é outro. Mas o que pode ter, e aí pro torcedor, é exatamente pelo resultado que foi aquela desclassificação. Se tiver sido um resultado normal, como é que o Bruno Henrique tá fora? Isso aí já é meio time do Flamengo, né? Eu concordo. Agora, se perder aqui o Flamengo, que é de 1, 2 a 0, com os reservas, mérito pro Grêmio. Agora, se toma um sapataço meio grande... Ah, meu, então tu quer o sapataço. Não, não, eu não tô dizendo que eu quero. No fundo, tu quer o sapataço. Eu não tô dizendo que eu quero. Não é que eu dizia que eu quero. Se toma já a instituição, porque olha, a declaração que o Bruno Henrique deu, depois do jogo contra o Vasco, pô, foi sacanagem. Foi verdade. Não, não pode dizer, não pode dizer pro jogo de jogador. O que ele disse? Não, mas não se deve dizer isso aí. Depois de um jogo. Aí que tá, aí que tá. E eu sou, eu fui repórter mais de 25 anos, tá? Vem cá, quantos anos tem esse Bruno Henrique? Quantos anos tem esse Bruno Henrique? 22 anos, tá. Sabe o que ele disse pro jogador do Botafogo, durante o jogo do Botafogo? Eu não me lembro o nome agora, o jogador também de 22 anos. Isso é o que tu ouviu falar, né? Não, não, não. Tu ouviu o áudio? Ouvi. Não, dentro do campo. Então tu não ouviu. Ah, bom. Então não disse nada. Ele deu um abraço. Mas tu nunca jogou bola, Serginho? Tu viu o que ele disse? Mas que é isso, Serginho? Não, não, não. Serginho, a gente tá de moça, né? Nunca jogou bola. O Grêmio, o Grêmio, o Grêmio se faz isso aí, é porque o Grêmio tá salto alto. O Grêmio tem salto alto, sim. Bem, o Flamengo teve contra o Vasco, salto alto, sim. Claro que teve. E foi por isso que não deu o jogo. Eu não aceito o menosprezar. Agora tem o seguinte, o cara sai do jogo, tá? Levou um monte de pancada do tal de Henriquez aquele. Vem o repórter. Pô, foi repórter. Isso aí, pro repórter, ele é ótimo. É bom. Tu sai do campo, tá o cara fundo da vida, com a adrenalina toda. E aí, não sei o quê. E o cara desmancha. Tchê, quem? Eu tô assim, ó. Virou cacho, 29 anos aí. Quem jogou futebol? Quem jogou futebol sabe o que acontece dentro de campo, tá? Não, tu jogou bola, Serginho. Mas tu foi cara de vestiário, você não veio com essa... Sabe, é que nem o troço do... Uma coisa é vestiário, meu querido. Uma coisa é dentro do vestiário. Outra coisa é tu vir na mídia falar, quando tu tá bem, quando tu tava mal, tu falava isso. Mas o Vasco da Câmara é um timeco mesmo, cara. Que timeco, cara. Não tem como que não. O momento dele, hoje, é. Então... O time é, mas a instituição não é. Ninguém falou do clube. Como não? Desrespeitaram o clube. Ele falou que o Vasco está num patamar de frente do Flamengo. Mas pura verdade. O Flamengo, pura verdade. O Flamengo faz 38 anos que não ganha nada. Então, isso vai mudar agora, ganhar. Não sei se vai ganhar. Não vai ganhar. Quer fazer uma parada, eu faço contigo. Que é o Brasileiro? O Brasileiro não, o Libertadores. Não, o Libertadores é outra coisa. Agora, eu tô falando do Libertadores. 38 anos que não chega pra semifinal. Tá aí, agora chegou. O Brasileiro passa a regra. Não, não tô falando do Brasileiro. Tô falando do Libertadores. 38 anos de um Vasco, quantas vezes? Um jogo, não pode me engançar. O Vasco faz quantos anos que ganhou? Também ganhou uma vez só, cara. Não, mas ganhou. Ganhou agora, falando faz 10, 15 anos. O outro faz 38. E por que o Vasco tá jogando tão bem assim? Não tá jogando tão bem. O Vasco é um eletrocardiograma. É um timeco que o Luxemburgo conseguiu livrar na segunda divisão. O Luxemburgo pegou com um ponto, tá com 43, fez 42 pontos. Tu acha que é o quê? Para aí, tio. Mas o Vasco... O Vasco tá jogando bem porque tem treinador. Mas o Vasco... Ah, isso aí é um negócio que me deixa completa. Começou a botar uma meia dúzia. Vai me irritar. Vocês vão me irritar. Conseguiu fazer time. Mas vocês vão me irritar no feriado, cara. Mas peraí um pouquinho. O Vasco não é um conjunto internacional. Vocês estão virados no Twitter. Vem cá, o Vasco... É a última... Viu como é a última imagem que fica? Agora, porque o Vasco conseguiu brilhantemente o empate com o Flamengo, se aproveitando da soberba do Flamengo e de uma bela estratégia do Luxemburgo... Aí o Vasco virou... Só um pouquinho, só um pouquinho. E mais, é clássico. É clássico. E clássico tem superação. Mas eu não tô dizendo que o Vasco... É a rivalidade. Eu não tô dizendo que o Vasco é a última bolacha do pacote. Ninguém tá dizendo isso. Mas não é. Eu tô dizendo que não pode desmerecer o trabalho que o Flamengo tá fazendo. Mas não quem desmerecer ninguém. É muito mimimi. É muito... Estão de politicamente correto. Hoje tá em cheio, sabe? Tá? É que nem essa história aí do guri aquele lá da foto. Que falou mal do arroz com ovo, né? Que era a nojeira e tal. Tá? Não é politicamente correto. Não é. Né? Porque tem gente que passa fome. E eu, por exemplo, adoro arroz com ovo. Tá? Não tem problema nenhum. Só que tem o seguinte. Isso é uma hipocrisia das pessoas. Hipocrisia. Tá? Tem gente, por exemplo, nesse país que é roubado e idolado é ladrão. E aí? É hipocrisia. Hipocrisia. Eu odeio chuchu. Mas não tá entendendo. Eu odeio chuchu. Tá? Odeio chuchu. Mas por que ele tá divagando? Não, eu tô vendo que corre. Por que ele tá divagando? Nós falamos do Lúcio. Tô divagando porque é muito mimimi. Não é. É mimimi demais. Quando o Romário fazia, vocês adoravam. Aliás, quando o Renato vem pra coletiva cantar marra, tem gente aplausindo lá no ponto. Então vamos parar com esse negócio de medir. Ai, respeito. Ninguém. Isso aí. Cada um é cada um, cara. Só que o que é, Sergi, o cara tem que se bancar, entendeu? Falou, se bancar depois, senão a vida cobra dentro. Pronto. Vai cobrar. Se eles não ganham Libertadores, eles vão cobrar. Vai ser cobrado mesmo. Quero ver se eles não ganham Libertadores. Quero ver. É muito mimimi. Não, mimimi não. Se eles não ganham Libertadores, eles vão ser cobrados. Vai ganhar Libertadores. Hã? Vai ganhar. Não vai ganhar. Tem mais time que o Riva. Não vai ganhar. Vai passar pra lá. Não dá pra dizer isso. Tem uma coisa que dá ótimo pro Flamengo, tá? Tem mais time que o Riva. Não, o Vasco deu-lhe pau. Pode ter. E o Riva vai dar o pau em dobro do Flamengo. Pode ter, mas é um jogo. É um jogo. Eles têm que saber que eles têm que aguentar o outro jogo. Não é o time do Riva. O Vasco jogou a Copa do Mundo. Pera aí. O time do Riva é diferente. Se fosse o Boca, o Boca ia dar pau. O Boca chega mesmo. O Riva não é o time de chegar. Mas o Flamengo já vai ganhar o time do Riva. Não tá falando de Riva. É Flamengo. Isso que o Flamengo tem muito mais time que o Riva. O Riva só de parede é do pau. E isso que tu tá dizendo é chute. É chutômetro. Não é? Vai ganhar. Não tem possibilidade. O Flamengo é muito mais time do Riva. Não, mas daí... Não significa muito mais time. O Flamengo é uma máquina de jogar futebol. Mas isso não significa nada, o Garbácio. Eu sei. Não significa absolutamente nada. É um jogo. É uma única partida. É um jogo. É um jogo. Mas todos estão de acordo com o Flamengo. É uma máquina de jogar futebol. Tu, tu, tu. Esse, esse, o Flamengo completo, e até com alguns reservas também, é um baita de um time. Ninguém tá dizendo isso, Garbácio. Ninguém tá se negando. Agora, coletivo. Em conjunto também. Em conjunto é parede. Em conjunto. Em conjunto, eu entro debatido. Os caras se entendem por música, do Flamengo. E o River não. Olha aqui, o Everton Ribeiro, o Gerson, o rapaz esse, o Bruno Henrique, e o Garbácio. Olha, isso aqui é tudo jogador pra seleção. Quantos anos tu tem de crônica? Não interessa. Não interessa. Não existe time imbatível. Não existe time imbatível. Me dá um time imbatível. Mas tem time favorito. Ah, bom. Tem favorito. O favorito, o favorito só se confirma e tu ganha, senão ela não se confirma. O Flamengo é o favorito. Pode ser o favorito. Contra o Vasco, ele se descuidou, levou quatro e andou brincando, né? Não vai dizer que aquele é o Flamengo. Bom, aí tem a desculpa. Aí é a desculpa. Aí é a desculpa. Aí se descuidou. Aquele não é o Flamengo. Enquanto o River pode não se descuidar? Não. Não. Não, não. Sabe por que que é? Mas essa... Sabe por que o campeonato brasileiro já tá engolido pelo Flamengo? Ah, e daí? O Flamengo tá pouco se ligando. Agora o jogo da vida dele é contra o River. O que dá pra tirar de proveito desse empate aí na quarta-feira do Grêmio em relação ao... Já que o Sheburgo foi tão estratégico. Tem méritos pela campanha e tudo, né? O Grêmio pode tirar de lição disso aí? Lição, o Grêmio jogar o que ele pode jogar. Se ele entrar que nem fizer aquela partida que nem fez contra o Flamengo lá no Rio, vai perder. Não, só que o problema é o seguinte. As duas últimas partidas... Isso tem até a cobrança, inclusive, do próprio Granato. As últimas partidas do Grêmio foram sofríveis. Foi o Granal. Um grande desempenho no Granal, que perdeu, inclusive, de... Saiu barato os 2x0 pro Internacional, perdeu de goleal Internacional, mas contra o CSA, tomou aquele gol e depois buscou, achou um gol no... Tomou um gol na progressão e achou um gol na progressão. O Chapecoense também, foi sofrível. Um gol aos 2 minutos do... Um belo gol do Luciano e depois também. O próprio Renato tá cobrando isso do Grêmio Prato. Sim, vai ter que... Vai ter que melhorar. Mesmo com o Flamengo vindo com o desfalcado, com o jogador sendo poupado, punido. Olha, vai ter que jogar muito mais do que jogou esses 2x0. Eu recomendaria ao torcedor do Grêmio não colocar muitas expectativas nesse jogo aí, tá? Tipo isso que o Serginho quer, aí revancha, aí, 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 não sei o quê. Eu não disse revancha, eu disse revancha. Opa, 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 opa. Tá faltando... Olha, o senhor é o homem que fala a verdade. Só está faltando com a verdade. Eu não falei revancha. Não, não, não. Eu tô dando uma apimentada, então. As verdades da bola. Olha aqui, ó. O time do Grêmio... Eu até coloquei um post na minha página, Ribeiro Neat e as verdades da bola, que o Grêmio é um time preguiçoso e sem motivação. E porque é bom, é um time bom, tá conseguindo alcançar o seu objetivo. Mas aqui, ó, ver o Grêmio jogar chega a dar raiva, tá? O Grêmio, nos dois últimos jogos, fez o gol e abandonou o jogo, tá? Contra o CSA, quase tomou-lhe o castigo, tá? Enquanto o Chapecoense também só cabe... Coitada, o Chapecoense, né? Entendeu? Então, o Grêmio joga... O Grêmio, depois que perdeu pro Flamengo na Libertadores América, o Grêmio ficou sem objetivo. O Grêmio ficou perdido no objetivo. Eu não acho, eu acho que talvez um pouco de relaxamento. Não, desmotivado, desmotivado total, porque o Grêmio tem time. Mas não pode estar desmotivado, o Grêmio tá brigando pelo G4, vaga direta. E esse é o esforço do Renato pra manter os caras ligados, porque o Grêmio tem time pra disputar título. Tá tão ruim o Grêmio assim que tá no G4. E perdeu tudo. Tá difícil de viver. Na verdade, é o seguinte, tá? Pode perguntar pra qualquer pessoa lá do Grêmio? O Grêmio perdeu a Copa do Brasil mais ganha dos últimos anos, tá? Era pro Grêmio ter vencido a Copa do Brasil. Mas e o Inter, então? O Flamengo também perdeu. Mas o Grêmio era melhor que o Inter. O Carnaval do Flamengo se viu obrigado a tentar achar motivação. E o que aconteceu? Como tem um bom time, ganhou inclusive. Mas ganhou todas, depois não afundou. No Grenal. Teve motivação, né? Teve o Grêmio. O Flamengo vai ter no Brasil. E agora não faz tempo que o Renato quer ganhar. Mas ganhou, ganhou quatro ou cinco partidas. E o psicológico não caiu. Ganhou assim, ganhou assim, ó. Dando pro gasto. Mas ganhou. Mas ganhou, tá bem, beleza. Por quê? Porque tem um time bom. Tem um time bom. Agora, tu pode ver, o grupo do Grêmio é um grupo desmotivado. E eu até entendo que os caras não vão ganhar nada com o time que tem. Eu acho que tem mais times. Fez 3x0, fez 3x0 nesse Vasco lá no Rio de Janeiro, em São Januário. Perdão. Que tu acabou de elogiar esse Vasco aí, né? O Vasco? Não esqueceu que o Grêmio fez 3x0 lá em São Paulo. Lá no Rio. Mas qual é o time aqui nas últimas partidas que fez quatro gols no Flamengo? Que jogou de igual pra igual com o Flamengo. E o Flamengo quer dizer o seguinte. Com os titulares. Ah, esquece o Flamengo. Esquece o Flamengo. Por quê? Tem que comparar o Flamengo e jogar com o Grêmio. Não pode ser o Flamengo. A motivação do jogo do Grêmio e ser com o Flamengo é claro que vai ser diferente. Lógico que vai ser. Mesmo que não tenha essa questão de revanche ou que ele está engasgado. O torcedor vai fazer com o que o torcedor vai fazer com o que o torcedor tem. Mas o Grêmio tem a necessidade de o quê? De pontuar exatamente para garantir. Agora vai ter dificuldade. Aqui pode abrir. Quantos do Flamengo não vão jogar contra o Grêmio? Titular. Não sei. Quantos? Não sei. Cinco ou seis. Mas o Grêmio também. O Grêmio não tem o Cânimo. O Grêmio não tem o Matheus Henrique. Vamos combinar. O Grêmio não vai ter o Matheus Henrique. O Grêmio não vai ter o Cânimo. Os dois laterais jogando? Não sei, cara. Hoje é sexta-feira. Espera o do Grêmio. Agora eu quero dizer o seguinte. O Flamengo jogar sem três titulares por aí contra o Grêmio, ele joga o parelho. Ele não é a mesma criança. E agora, sabe o que vai acontecer? O Grêmio vai perder 50% do potencial dele no meio de campo porque o Matheus Henrique joga por ele e pelo velhinho maior. O Cânimo não vai jogar também, eles não têm o GPM. Mas o Matheus Henrique é a mola mestra do mexicano. Eu só vou dizer o seguinte para ti. Pode me chamar de chato. O Matheus Henrique, que é bom jogador, muito bom jogador, está virado em uma enceradeira. Ah, qualidade. Nesse desmotivação que o Grêmio é, ele é uma enceradeira. Ele roda, 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 não dá um passo para frente. Mas ele é obrigado a marcar dois. Pode. Está me olhando feio? Vai ver o videoteio. Ah, para aí. Ele é fundamental. Vai ver o videoteio. Ele é fundamental. Ele tem que marcar por ele e pelo Maicon. No jogo aqui, quando o CSA deu duas assistências e um chute e gol. Aqui, duas assistências. Para com esses números. Não é número, eu estou te dizendo o que ele fez. Enceradeira, 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 enceradeira. O Grêmio sem o Matheus Henrique com o Everton, perde 70%. Eu acho, por exemplo, se eu tiver uma garbaça, todo time que tem um jogador de qualidade perde. Se não joga, é evidente que perde. Tu acabou de dizer que o Flamengo, vindo desfalcado, com os jogadores serão poupados. Aí o jogo fica para ele, mas é uma coisa óbvia. O próprio Everton está abaixo do seu rendimento, na minha opinião. Está abaixo. Mas sempre queria alguma coisa na minha jogada. Claro, porque é bom. Olha quantas vezes o Everton faz um contra um nos jogos. Basta ver, ele tem diminuído cada vez mais o um contra um, quando ele faça alguma coisa. Entende? Ah, tá, mas ele tem a marcação dobrada, a marcação trícola. É verdade. Mas quantas vezes ele puxa o contra-ataque. Vai, Everton. Everton. Vai, Everton. Vai para cima. Aí ele vem e dá a volta. Agora, o Everton jogando mal, 50% da capacidade dele é melhor de qualquer avante do Internacional. De qualquer avante do Internacional. Então, sabe qual é a diferença de Inter e Grêmio? O Inter tem o que o Grêmio não tem. E o Grêmio tem o resto. O Inter tem goleiro e centroavante, que o Grêmio não tem. O Grêmio até não tem centroavante, mas centroavante do Inter. Quanto tempo faz que não faz gol? Não, 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 não. Aí não, aí não. Futebol é o momento. Não faz assim. Serginho, o Guilherme não porta no centroavante. Faz o seguinte, faz o seguinte. Pega ele, bota no time do Grêmio. Pega ele, bota no time do Grêmio e vê quantos gols ele vai fazer. Pega ele, bota no time do Grêmio. Pega ele, bota no time do Grêmio. No Flamengo ele não fez. No Flamengo ele não fez. Quem era o Flamengo na época? Pega ele. Tu não queria ele? Qual é o jogo importante que ele fez gol? Tu não queria ele? Me dá o jogo importante que ele fez gol. Como assim? Como assim? Não, vários. Não, jogo importante. No Flamengo, no Aluguai. Tá. E o Clássico Inter no Grêmio, na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. Mas se o time não anda? Se o time não anda. Tu devemos falar que tem um time cheio de legislações. Mas faz isso. Pega ele e bota ele no time do Grêmio. Não sei. E as fazer gols até para... Não sei. Não sei. Eu gosto sempre de centroavante desse estilo do Guerreiro e tudo mais. A verdade tem que ser dita que nas últimas três ou quatro ou cinco partidas, ele não vem jogando bem. É um time todo. Ele não vem. Futebol é coletivo. Ninguém decide sozinho. Futebol é coletivo. Tu é o primeiro que vir. A bola não chega. A bola não chega. Ninguém encosta nele. A bola não chega. Se vidente, qual é o centroavante que vai ver se a bola não chega? Ele vai decidir sozinho? Cercado por volantes, por zagueiro? Qual é o centroavante que vai ver se a bola não chega? Qual é o centroavante que vai ver se a bola não chega? Claro que não chega. Está vivendo a história dele. Foi o grande centroavante. É a mesma coisa. Quem? Está vivendo da história. Ultimamente está vivendo da história. O custo-benefício dele está muito baixo. Mas aí tu tem que ver o contexto. Está bom. Tu tem que ver o contexto. Tu tem que ver o time. Claro, no time. Me diz isso. Bota. Estou dizendo. Vou repetir. Não sei. Bota ele no time do Grêmio. Não sei. Ah, mas você morrou, Sérgio. Que isso? Não sei. Que isso? Está brincando. Não sei. Olha aqui, vamos ver o que o David Braz fala aí, mesmo projetando aí, já de repente até aqui, que o Flamengo viria com força máxima, né? Mas como é que, independente disso, quem não virar, o que o Grêmio tem que fazer para parar, né? Hoje o Flamengo é o melhor time do Brasil. É considerado como é que diz o Garbácio, uma máquina, né? Vamos ver o que o David Braz fala em relação a isso. É, não, mas a gente sabe, né? É uma equipe que está muito bem, o melhor ataque do campeonato, os jogadores que eu conheço, o Gabigol e o Bruno Henrique, estive trabalhando com eles aí pelo menos quatro anos juntos aí, o Gabigol principalmente, né? Então, são jogadores que estão em grande fase, uma ótima equipe, estão no bom momento e a gente vai procurar fazer o melhor para poder neutralizar esse forte ataque do Flamengo. Mas não vou passar aqui as estratégias, porque senão eles vão estar usando outra estratégia para superar. Bom, David, o objetivo do Grêmio, é claro, é vencer os próximos confrontos para, quanto antes, se garantir no G4 do Brasileiro melhor. Mas vai encarar agora o Flamengo podendo ganhar o título do Campeonato Brasileiro na Arena. Em função da eliminação na Libertadores, tem um gostinho a mais essa partida, um gostinho de revanche para, quem sabe, botar uma água no chope nessa festa do Flamengo, que pode ser aqui em Porto Alegre? Cara, eu acho assim, o que aconteceu lá na Libertadores, já tem que ficar para trás, foi isso que a gente conversou depois dessa partida, infelizmente não conseguimos aquele objetivo de chegar à final e pensar no que a gente tem agora. fora, né, e temos, não só temos só o Flamengo, mas também teremos outros grandes desafios, né, contra o Palmeiras, o Atlético-Planense, fora também, o São Paulo, que está indo nessa briga direto com a gente. Então, assim, é jogo a jogo e eu acho que o que ficou para trás, a gente tem que esquecer e sim focar naquilo que a gente tem pela frente, não tem essa coisa de revanche, para mim, não tem essa coisa de revanche. acho que a gente tem que pensar em fazer o nosso trabalho e ajudar o Grêmio aí, em busca do objetivo que é continuar no G4. Só que agora não tem mais que colocar água no chope nenhum, o Grêmio tem que ver, não tem a possibilidade de chegar ao título e o Grêmio tem que garantir e pontuar e ir até para encaminhar aí no seu G4, né, evitar pré-Libertadores, antecipa, no início de janeiro. De aumentar a diferença para o São Paulo, né, porque o São Paulo pega o Santos, né. Pega o Santos, esse final de semana, eu acho que é o dia. Então, e o próximo... Tá, mas quem pega o pior adversário? O São Paulo, o Santos ou o Grêmio e o Flamengo? Depende do tipo do Flamengo que vier, né, cara. Depende do Flamengo que vier. Acho que é brava, né, de qualquer jeito. Mas, apesar... São Clássicos, São Clássicos, é um Clássico regional. Eu acho, eu acho que o Santos atropela o São Paulo, né. Só porque às vezes... O São Paulo vem vindo lomba abaixo, né. O Santos, pra mim, é oito a oitenta. Vem lomba abaixo, ele faz uma grande atração, é um desastre. E eu acho que o treinador não tá emplacando bem no Santos, não. Não, o São Paulo... Não vai durar. Não, 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 para aí, para tudo. Para tudo. Não, do São Paulo, melhor, eu me enganei. O treinador do São Paulo... Porque na quinta, sexta rodada, quinta, desce o Santos já como campeão. Todo, todo o Brasil deu. Ah, não, não, todo não sim. Ninguém... Não sim, olha aqui, ó. Quando que chegou o Jesus aí, mas ninguém esperava essa subida astronômica. O senhor é comentarista de resultado. Ah, tu quer falar coisa. O senhor é comentarista de resultado. Mas quanto tempo tu vai falar isso? Não, por quê? Tu vai falar vinte meses a mesma coisa? Como sempre. Errou, mais uma vez, errou. Bola, muda o disco, que droga, rapaz. Errou. Sempre. Hoje, se o time pedisse pra mim, se tivesse a votação, que é o treinador do Campeonato Brasileiro... João Paoli. Eu votaria o do Lúcio. Sim, porque não tem time, não tem time que tem... E ele já sei que... Eu votaria mesmo. Eu votaria mesmo. Eu votaria. Eu votaria. Eu não estava certo quando falou isso. Não, não, não. O cara pegou o dobro assim, sem estrela. Como é que na quinta rodada, foi coelho, né? Na quinta rodada tu vem dizer que o time já era campeão. E o que que tu falaste na quinta rodada? Mas eu disse que não, que o campeonato estava aberto. Claro, tu está sempre em cima do muro. Isso não é sem... Não, isso é sem... Não, isso não é sem em cima do muro. Ah. Tu conhece aquele... Sabe o que é isso aí? É ejaculação precoce. Tu quer aquele... Na quinta rodada ele me deu... Acabou o campeonato. O Santos é campeão. Tu sabe aquele ditado que diz lá no interior? Está brincando. O cara que fica em cima do muro leva tiro dos dois lados. É isso. Está em cima do muro. Não, isso era chutômetro, era palpite. Não, não é palpite. Tudo que eu disse aqui deu certo. É, deu, sim, sim. Já pediu desculpa. Vamos ver, olha só. Já pediu desculpa, errou em relação ao Odair. Pediu desculpa. E quando que tu vai pedir desculpa pra mim das coisas que eu acertei? Tu não reconhece? O que que tu acertou? Vamos lá, diz uma aí. O que que tu acertou? Eu acertei que quando trouxeram o Zé Ricardo, eu disse, apesar de eu dizer que o Odair não serve, o momento não era pra trocar. E acertei na boca. E agora, e agora, estou dizendo com antecedência que eu não tenho certeza desse treinador Cudê. Começa com o nome dele e como começa. É Cudê o nome dele. Certeza da vida, eu não sei nada. Se vai dar resultado ou não vai dar. Eu não sei nada. Se ele fosse tão bom, por que que ele não estaria treinando o Boca Juniors? Por que que ele está lá no Racing? Mas ele... É terceira linha. Né? Bah. É? Então vai te informar. Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. Vamos lá pra Casa dos Pneus, 50 anos de qualidade. Lá você faz a revisão do seu carro, né? E aproveita também as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Ou seja, vamos esperar botar no ar aí a Casa dos Pneus, aí pra gente poder fazer referência à Casa dos Pneus, onde você faz a revisão do seu carro. Aproveita também aí as promoções. Lá tem uma promoção permanente, né? Que é o Feirão de Pneus. Só que agora, nesse mês, tem o Black Friday. Então passe lá, faça a sua revisão. Os pneus estão ficando careca, estão desgastados. Então aproveite o Black Friday lá da Casa dos Pneus. A Avenida Sará, 10h55, lá que fica a Casa dos Pneus, aqui em Porto Alegre. O pessoal do interior, quando passar por aqui e tal. E também aí, chegando época de começar veraneio, de viagem, feriadão. O pessoal que, de repente, viajou, deve ter dado uma olhada nos pneus. E também na cidade, né? Porque é uma questão de segurança. Se você não sabe, a multa é muito mais cara que um preço de pneu. Então, revisão do seu carro e troca de pneus, lá na Casa dos Pneus, Avenida Sará, 10h55. Nossos dois toques para a DD Internacional, que é uma empresa participante no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço, inclusive, gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no Marte, que é esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também os nossos dois toques para a CERS. CERS, olha, CERS, são 50 anos de uma história de infinitas oportunidades. CERS, 50 anos, que é o Centro de Integração, Empresa e Escola no Rio Grande do Sul. Então, programa de estágio é êxito total no CEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguidinho, dando sequência ao nosso dois toques. Estamos de volta com o nosso dois toques. Nosso dois toques de hoje com o Ribeiro Neto e as verdades, o homem das verdades da bola, Ângelo Garbaschi e Sérgio Vaschi. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. No Twitter, no site, no YouTube, no Facebook, no Facebook, inclusive você participa fazendo o programa conosco, né? Mandando a sua crítica, a sua mensagem e também compartilhando seus grupos, seus amigos. Compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. A emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. É só você digitar a RDC TV digital e você acessa em qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Também o Instagram da nossa RDC, para acompanhar os bastidores da nossa emissora. O meu Instagram pessoal também, Cadu Oliveira, Dois Toques. Também o nosso WhatsApp, se você quiser mandar mensagem pelo WhatsApp, é só você agendar aí. 51, código diário, 999-339894. Nossos Dois Toques para a Baidob. Na Baidob você tem tudo na linha automotiva. Lá você encontra multimídia para todos os tipos de carro, também automatização de portões, câmeras de segurança, casa inteligente, olha, que você monitora aí no seu celular, sua casa ou sua empresa, né? No seu celular, no seu tablet, no seu notebook, no seu computador, você monitora aí a sua empresa e a sua casa. E o pessoal do interior tem o site www.baidob.com.br. O pessoal de Porto Alegre tem dois endereços, Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Tem dois endereços, da Benjamin Costã 1315, com a esquina ali com a São Pedro e São Pedro com a Benjamin, né? O Benjamin com São Pedro. E o da Avenida Ipiranga 5800. Nossos Dois Toques também para a Vilagem, serviços contábeis. É só você acessar o site da Vilagem, www.vilagem.com.br. Ou você liga, 51, código diário, 33152160 e se torne um cliente da Vilagem. Seu carro que está com aquela batidinha chata na porta, no paralama, no para-choque, feio, incomoda, né? Então você resolve lá no martelinho de ouro. Martelinho de ouro, você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar o seu carro zero quilômetro, deixar o seu carro zerado. Euclides da Cunha 309 aqui em Porto Alegre. Ou você liga, 51, código diário, 33152160. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no martelinho de ouro. Internacional e Corinthians. Esse é jogo de seis pontos, né? Jogo de seis pontos, jogo que vale aí, inclusive, a posição na última vaga do G6. Agora, G7, porque o Atlético Paranaense já tem vaga garantida na Libertadores, em função da conquista da Copa do Brasil, diante desse Internacional, está ali na sexta posição. Então, Corinthians e Internacional brigam por essa vaga. Então, é jogo de seis pontos. Tem a rivalidade, Corinthians e Inter tem uma grande rivalidade. O Internacional, fora de casa, tem deixado muito a desejar, até no momento que o Internacional vinha ali, também na disputa de Libertadores e Copa do Brasil, próprio Campeonato Brasileiro, né? Como é que dá para projetar esse jogo, Ribeiro? Tem uma coisa, né? Fala aí, agora eu vou dar espaço para o meu querido amigo. Eu vou dar, se tivesse que dar a manchete do jogo Inter e Corinthians, eu diria que é o jogo dos esculhambados. Por que o jogo dos esculhambados? Tanto Corinthians como Internacional, nem a torcida do Corinthians sabe qual é o time direito do Corinthians que entra em campo, e nem a torcida do Internacional. Porque eu não sei se o treinador esse, o Zé Ricardo, já dirigiu o time em quanto? Em cinco ou seis vezes? Agora a bola, antes era o Odair, sobrava para o Odair, olha, sobrava para o Odair, agora é o Zé Ricardo. Tu tem razão, o Cudê nem chegou, já está sobrando para o Cudê. Acho que tu tem trauma contra o treinador, né? Sim. Tu tem trauma contra o treinador, né? Por quê? Não, porque o Odair tu esculhambava. O Zé Ricardo, que não tem culpa nenhuma, nenhuma de estar aqui, culpa não tem nenhuma. Não, aí tu vai, aí fica fácil, né? Não, eu tenho razão. Ninguém tem culpa, nem jogador tem culpa também. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, vou te dizer o seguinte, todos que eu falei no meu programa, olha aqui, o Odair não tem culpa, tá bem, coitado, o Odair não tem culpa. O Zé Ricardo não tem culpa porque ele chegou no mandato tampão. O jogador não tem culpa, não, 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 não. Mas quem é que falou que os jogadores não tem culpa? Eu também mando o Braza. Tem? Tem? Olha aqui, olha. É que tu colocasse que o jogador não tem culpa. É bravo. Tem que ter culpa também. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Não, 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 só tem culpa também. Não tem culpa, um técnico tampão para 12 jogos, não tinha conhecimento nenhum do Internacional. A partir do momento que chegou aqui, ele começa a ser ocupado junto. Mas, bem, calma, parece que tu não viveu o vestiário. Não, não, mas para aí. O técnico quando chega, ele vai conhecer o grupo. Quanto tempo ele leva para conhecer o grupo? Vamos, então, dois meses, três meses. No mínimo dois meses, então, ele chegou aqui em outubro. Olha aqui, olha, ele chegou em outubro. Ele vai conhecer o grupo em dezembro. Olha, olha, e ainda me critica esse cara aqui, me critica que eu mando o pau na direção do seu Marcelo Medeiros e do seu Roberto Melo, que contrataram um cara tampão, não conhece. Ele mesmo que diz que leva tempo para conhecer. Vai conhecer o grupo em dezembro. E o que aconteceu em dezembro? Terminou o campeonato. Então não traz. Pronto. Não traz. Se é para trazer um cara para conhecer o plantel daqui dois meses, então fica com o cara que está lá. Entre ter um ruim e trazer uma porcaria, fica com o ruim. Mas tu era um dos que vivia pedindo a cabeça do Odaíra? Pedia. Mas pedia, mas a direção não precisa me ouvir. A direção tem que ter convicção. Então traz o Mourinho. Será que eu tenho tanta conversa assim? Se viesse o Mourinho, seria a mesma coisa. Não conhecia ninguém. Não conhecia. Mas aí ele ia bater pão. Aí ele ia bater pão. Estão falando de treinador internacional. Tá bom. Sério, sério. Questão de treinador. Como é que dá para projetar esse jogo aí, Ribeiro? Ah, é assim. Em primeiro lugar, eu não tenho todo esse estresse aí. Eu acho até que os dois vão ter a parte se classificando. Eu também acho. Até porque se o Flamengo ganhar, vai abrir o G8. Se eu ganhar a Libertadores. Eu também acho. Eu também acho. Eu acho que Inter e Corinthians mesmo, passa o São Paulo. O São Paulo está vivendo um momento que ele está vivendo. O Internacional está vivendo. O Corinthians está vivendo. O Grêmio sobe e desce. Sobe e desce. A tabela é favorável. A tabela é favorável. Depois de passar o Corinthians e o São Paulo, que são os empregos, que estão lá fora, o Inter decidir em casa contra o adversário. São os adversários. Vão estar brigando para não cair? Joga com o Ceará. Não, todos os jogos são. Tirando o Flamengo, que está em cima, joga com o Flamengo. O resto tudo é aqui. Não dá para se dizer, tu entende? Ainda que o Poco vem aqui e faz um estrada. Todos os jogos são decisivos, até porque esse time lá, o grupo lá da parte de cima pegando vaga na Libertadores e a parte lá de baixo brigando para fugir do rebaixamento. Porque tem duas vagas para serem rebaixar. Chapecoense e Havaí já estão. Ribeiro, nós mesmos aqui, nós estávamos chegando à conclusão porque é um sobe e desce de todos esses times. Então não dá para se dizer. A mesma coisa que se diz de São Paulo, se diz de Grêmio e internacional Corinthians. É um sobe e desce, ninguém sabe. Tu não sabe se São Paulo vai fazer uma bela partida, porque agora encarreirou três derrotas. O próprio Bahia, que estava vindo bem, encarreirou três derrotas. Tu entende? É. Então é um sobe e desce que a gente nem sabe mais ver. A pergunta que tem que se fazer e deixar no ar é o seguinte. O internacional é um time confiável? O internacional poderá fazer pelas suas próprias forças? Pode, pode, pode. Não é um time confiável. Se ele pode... Mas é só uma questão, tu analisar. Se tu analisar as coisas e não falar, só por falar, se tu olhar a tabela, tu viu quem é que vem abaixo de Internacional e Corinthians? Vamos lá. Tem que analisar. Quem é? Bahia. Não, eu estou perguntando para ele. Não tem a tabela na cabeça. Não, não, não. Não precisa... Vai analisar. Para te dizer as coisas, tu tem que analisar. Sim. Quem é que vem atrás? Quem vem atrás de Inter e Corinthians? O Cruzeiro vem atrás, o Bahia vem atrás. Não, não. Não, não. Quem vem que pode chegar. Que pode chegar no G6. Quem são? Bahia. Não. Possibilidade. Isso porque o Serginho se assoprou. Qual é o outro? Não conhece. Ah, o Serginho está se assoprando? Ah, pô. Brincadeira, né, Serginho? Aí, tá, então tá. Tu assoprou os dois. Quantos pontos tem esses dois times atrás de Corinthians e Inter? Não, não. Para, Serginho. Vamos lá. De cabeça não sei. Então vai analisar antes de dizer as coisas. Não, olha aqui, ó. Vai analisar quantas rodadas faltam para o termo do campeonato. Seis ou sete, né? Não, tá. Tá bom. Tá. Tu falta o céu. Vamos lá. Sabe quantos pontos tem? O Bahia está cinco pontos atrás e o Goiás está seis pontos atrás. É só por isso, então, que tem a possibilidade de chegar? É só por isso, não. É só por isso. Analisa as coisas. Não, eu só vou te dizer o seguinte. Eu fiz a pergunta se o Internacional é um time confiado. Não é um time confiável. Então não é. Qual é o time confiável? O Corinthians é um time confiável? Não. O São Paulo é um time confiável? Não é um time confiável. Quem são os times confiáveis? É o Flamengo, é o Grêmio. Não. Também não é? Atualmente não é. E Santos? Não, mas é. Flamengo, Santos, Grêmio e... Mas quem é que vão garantir G4? É o Flamengo, eu vou... E o Palmeiras... Confiável mesmo, hoje, só poderia ter dois. O Flamengo e Santos. Então não responde pra ele. Nem o Palmeiras mais é hoje o time confiável. Mas tem jogadores, né? Ah, isso é outra coisa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Nós estamos falando porque quem é confiável. Tem treinador. Quem é confiável? Tem treinador. O Mano Menezes é treinador, né? Oi? O Mano Menezes é treinador do Palmeiras. Não está jogando, mas não está jogando. Eu acho que Flamengo, Palmeiras, Santos e Grêmio, esse aqui pode dizer que são garantidos. Então o resto é ali, está oriando. E depois desse vem lá, que o senhor não sabia, é o Bahia e o Goiás. Depois é tudo igual no mesmo saco. É Internacional, Bahia, Corinthians, tudo estão assim, estão pelas caronas. São Paulo, São Paulo, Corinthians, Inter. São esses que estão brigando. Tem mais condições. Mas vamos lá ver o que o Cuesta fala em relação a esse confronto com o Corinthians. É um jogo grande. Dois times que estão brigando pelo mesmo objetivo. Jogamos na casa dele. Um campo muito bom para jogar. Acho que um dos melhores do Brasil. E a gente tem qualidade para fazer um grande show lá. O Cuesta, como é que vocês veem a situação especialmente de algumas críticas sendo feitas pela torcida? Teve no jogo contra o Fluminense, especialmente em algum momento ali da partida. Um setor não cantou com o clube. Outro setor acabou apoiando. Enfim, mas como é que vocês veem essas críticas do torcedor nesse momento que o Inter vem atravessando? É, a gente entende o torcedor. Pode se manifestar. Mas na hora do jogo precisamos do nosso lado porque o torcedor do Inter, quando acompanha o time, faz a diferença. Tem nos ajudado muito. Então, a gente espera contar de novo com eles. Obviamente que a gente tem que contagiar eles. Mostrar. Passar alguma coisa dentro do campo para eles. Mas que no nosso elenco nunca faltou graça. Até pode ter faltado algum quesito tipo qualidade para decidir algum jogo. Mas graça nunca faltou nesse elenco. Então, daqui, a partir daqui, contamos com ele novamente. E como eu disse, a gente tem que contagiar ele e trazer do nosso lado novamente. Eu não trabalhei com ele, mas enfrentei o time dele. É muito intenso. Procura sempre a goleira rival. Jogar para o ataque, fazer gol. Muita intensidade. E tomara que a gente possa captar rapidamente a ideia dele. Essa resposta do Coetano foi em relação à pergunta que teria se feito pelo argentino sobre o técnico dele. Meio que oficializou a chegada dele. Agora, pelo menos, o Zé Ricardo teve uma semana. Foi a primeira que ele teve. Uma semana cheia para trabalhar com o grupo e imprimia as suas ideias. Ideia certa você tem sempre quando escolhe o seu banco. O nosso banco é o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos. É o Banrisul. Aquele banco lhe proporciona diversos produtos. Um desses é que está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Se você comente o Banrisul e não baixou, baixe. Você tem a segurança do Banrisul e as facilidades que o Banrisul Saque Digital lhe oferece. Então, clique e simplifique. Agora, se você não é, abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando em reorganizar a sua casa, chegando no final do ano, tem que deixar a casa legal para a virada do ano, para o Natal, o pessoal indo para o litoral, abrindo as casas, tem que pintar. Bom, na Ferragem Lampião você encontra tudo, material, uma grande variedade aí de... Também lâmpadas LED, refletores, luminárias LED. Olha, tintas, são mais de duas mil tonalidades de tintas que você tem na Ferragem Lampião. Atendimento a condomínio, a sua empresa, dê um problema elétrico, dê um problema hidráulico. Você aciona a Ferragem Lampião e recebe aí o que você precisar. Tem tele-eventos, tem tele-entrega. Os telefones 51, código diário é 3340-0899. O ato 51, código diário é 991-800-162. A Ferragem Lampião fica na rua Alberto Silva, 85, aqui em Porto Alegre, quase na esquina com a Assis Brasil. O atendimento VIP, personalizar toda a equipe lá do João Carlos e do Gilberto à sua disposição, assinamento na porta, todas as facilidades que a Ferragem Lampião lhe oferece. O próprio slogan, a frase da Lampião diz tudo. Não ande em vão, vá direto a Lampião. Por quê? Se vai em outra, corre o risco de não encontrar. Lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e que você não imagina. Até porque são mais de 30 anos no mercado, só isso já diz o que é a Ferragem Lampião. Vamos para o rápido intervalo, voltando em seguidinha para o último bloco, dando pelo menos voz aqui em algumas das nossas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Nosso Dois Toques de hoje com o Ribeiro Neto, As Verdades da Bola, Anjo Garbask e Sérgio Vasque. Vocês assistem os canais 24 e 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas de time, no Twitter, no site, no YouTube, no Face. Você participa fazendo o programa do nosso, mandando a sua mensagem, compartilhando seus grupos, pedindo seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma história generalmente gaúcha, o caso do assunto sócio grande, produção totalmente local. Vamos para o mundo através das plataformas de time. Só você digitar RDC TV e aí você nos assiste em qualquer lugar do mundo. Instagram também da nossa RDC, para você acompanhar os bastidores, a nossa emissora e o meu pessoal também, Cadu Oliveira Dois Toques. Também, se quiser, pelo WhatsApp, 51 código de era 999-33-9894. Nosso Dois Toques para ciência, estética e saúde. Olha, um espaço aí totalmente voltado para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos. Faciais corporais, nutrição esportiva, estética, a micropigmentação capilar, para você acabar ou amenizar a sua calvície. Os telefones 51, código de era 4066-19-09, ou o AT51, código de era 997-67-19-09. Eu relacionei pelo menos alguns procedimentos da ciência, estética e saúde, mas são muito mais. Aí, para você saber, é só você acessar as redes sociais, tanto o Instagram quanto o Facebook da Ciência, Estética e Saúde. Nossos Dois Toques também para o grupo Aspecir, que atua nos ramos de seguros da Ciência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial. É o pilar do São José, que está aí no final de semana. Primeiro jogo da decisão da Copa Selverade. São José e Pelotas decidem aí, então, quem será o campeão da Copa Selverade. O São José que já tem vaga na Copa do Brasil do próximo ano. Vamos lá para algumas mensagens aqui. Diz o Ricardo Silva. O São José tem vaga na Série D. Não, o Pelotas na Série D. O São José na Série C e já tem vaga garantida na Copa do Brasil do próximo ano. Não é esse título que vai dar vaga? Não, não. O São José já tem essa vaga. Já tem essa vaga. Já tem essa vaga. O Pelotas, porque o Pelotas até escolheu a D, né? O que eu sabe é a Série. Não, não, não. Já está definido. Já está definido. Está definido. Está definido. Vamos lá. Olha, o Grêmio vai golear o Flamengo. Vai devolver aquele fracasso. Será, Serginho? Viu como tem torcedor? Podiam ligar para o Vanderlei no Luxemburgo para saber como é que faz. Ah, pois é. Pode te dar proveito. O Vasco fez quatro no Flamengo. Aqui a Salete também confia na vitória do Grêmio, até por uma questão de briga pelo G4. Eu acho que fundamentalmente mais é isso. O Sérgio, teu xará, mas esse é colorado, né? O Sérgio no Inter vai garantir, inclusive, vaga no G4. Principalmente se o Flamengo for campeão virando G5. Eu acho que tem condições. Eu acho que tem. Até pode. Até pode. Eu quero só ver. Até pode. Até pode. Eu acho até que o Corinthians... A briga vai ser. Eu acho que até que o Corinthians e o Inter podem passar na frente do São Paulo. E aí abriu uma vaga no... A maior curiosidade no jogo de sábado que vem, na final da Libertadores, vai ser no início do jogo. Porque o zagueiro do Flamengo aquele, não o espanhol Rodrigo Caio, contra o Grêmio, na primeira bola ele deu uma no centroavante do Grêmio. Ontem, na quarta-feira, na primeira bola ele deu uma chegada forte no Carlos Vasco. Ele sempre dá uma... No início? No início, ele sempre vai e vai por cima e faz uma alimentação. Olha aqui, olha. Eu quero ver se ele vai fazer esse desafio. O Luiz Carlos, ele está simples aqui, olha. Esse senhor não muda mesmo. Com o Grêmio, é um pintinho de boca calada. Quando chega a vez do Inter, é um galo garnizé, fala sem parar. Mas olha aqui, olha. Não é a primeira vez que ele te manda isso aqui, não é a primeira... Eu tenho que elogiar uma direção que é competente contra uma outra que não é competente. Ponto final, ponto final, ponto final. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante e churrascaria mais premiada do Rio Grande do Sul. Bota aí o selo do nosso Barranco. Não esquecendo que terça, quarta e quinta, tem aquelas promoções no Barranco, né? Aí, olha. E domingo, terça, quarta e quinta... Não, vamos para lá, vamos para lá. Por conta da FIFA. As promoções é terça, quarta e quinta e domingo. Quarta e quinta, cedo, hoje não tem. Promoções no Barranquim. Ele só me leva quando tem promoção. É o complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá, em qualquer lugar, com o meu Kia da São Mótors. Olha, a Kia da São Mótors tem dois endereços aí à sua disposição. Vamos lá, esperar o selo da nossa Kia da São Mótors. Avenida Ipiranga, 81,13, né? E a revenda da Ceará, 370. Agora você vai para uma balada. E aí é feriado, final de semana, é teletáxi, né? Vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, vai para o teatro, vai para o futebol. Aonde você for, não quer saber. Sacionamento e é teletáxi, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. O que é importante, é a segurança, você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, chegando aí, Guilherme Macalossi, cruzando as conversas. Na meia-noite, na virada, Joias na TV com Rossana Rocha. Sempre digo, qualquer dia é dia, qualquer época é época. Para você dar de presente uma joia para a esposa, para a mãe, para a filha, para a namorada. Então acompanhe Joias na TV com Rossana Rocha. À uma da madrugada, tem a reprise dos nossos dois toques. E aí, logo na sequência, vem Rogério Amaral com o Virando Jogo e toda a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, grande final de feriado e um ótimo final de semana. Continua aqui a programação da nossa RDC TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques Oferecimento Kia Ilifan Sam Motors Avenida Ipiranga 7110 IGBOX Previdência e Seguro de Pessoas Oh, man.